Bom dia, pessoal. Guilherme acordou agora. Troquei a falda dele. Já tinha deixado a mamãe madeira preparada. Deixei ela quentinha aqui no cantinho da cama, no meio da almofada, pra ela não esfriar. E agora ele acordou e tá tomando, né, meu amor? Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês viram aí, o Guilherme, ele vai passar o dia em casa hoje. Hoje ele não vai pra creche, tá? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo um pouquinho da minha rotina da manhã com ele. Eu vou começar tomando um cafezinho da manhã. Me parece que não tá frio, mas aqui dentro de casa tá frio. Porque aqui tá... Acho que só lá no sol tá quentinho, na verdade. Eu peguei um copinho desse e vou fazer um... Um caputino. Ô, gente, essa semana o Guilherme vai ter que ficar em casa. Aconteceram as coisas, ele vai ter que ficar em casa. E eu já tinha me programado toda essa semana pra fazer um monte de coisa. Já deveria ter postado lá no canal estudando depois dos 30. Eu ia gravar e postar ontem. E aí ontem tive que buscar ele mais cedo e ele vai ter que ficar uns dias em casa. E aí, né, já dormi até mal essa noite. Eu dormi... Quase não consegui dormir. Porque eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa pra fazer. Mas eu acho que eu, né, eu consigo fazer muita coisa com ele em casa. Agora eu tô aproveitando que a Rebeca ainda tá em casa. Então ela tá lá no quarto vendo desenho com o Guilherme. Pendurei roupa. Aqui eu pendurei pouca. A maioria eu pendurei foi lá no varal de trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquele varal de trás... Ele cabe muita roupa. Eu mostrando assim, eu acho que não dá pra ter a dimensão. Mas ele cabe muita roupa, olha. São dois, quatro, seis varalzinhos assim. E ele pega só, então ele saque a roupa rápido. Aí já peguei, pendurei tudo. Já coloquei na máquina, bateu um pano de chão, porque eu tô com roupa acumulada. Já coloquei pra eu bater um pano de chão, não, um pano de prato. Tava de molho. Aí quando aquele pano de prato bater, que ali é um... Ali é um ciclo rápido, rapidinho. Já tava de molho, já tinha esfregado as manchas. Então é só mais pra enxaguar, dar uma lavada assim, rápido e sem interfugar. Eu já vou colocar mais um monte de roupa, que tá o cesto cheio também. E agora eu vou tomar um banho, gente. Eu acordei. Agora há pouco. Corri com essas coisas, agora eu vou tomar um banho. Depois eu vou lá e vou mostrar um pouco da minha manhã pra vocês, tá? O vídeo de hoje ia ser muito mais elaborado. Mas eu prometo que esse não vai ser como o último, que eu prometi tudo e não entreguei nada. Falei, gente, eu vou mostrar minha rotina, vou mostrar fazer uma tarefa de casa. Chegando no final do vídeo eu não mostrei, falei nada, lembra? Ai, gente, desculpa, desculpa mesmo. Porque a gente faz os planos, né? Mas nem sempre dá certo como a gente planeja. Mas hoje, se não conseguir mostrar nada, eu nem posto. Porque, sinceramente, aquele vídeo realmente não mostrei nada no vídeo. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina da manhã, tá? Ai, gente, sabe o que eu quero falar pra vocês? Amanhã é o nosso sorteio da Rapidinho da Sorte. Gente, já é amanhã. Que benção, né, gente? Que maravilha. Imagina você finalizar o seu dia de amanhã com 500 reais na sua conta. Nossa, Paty, eu preciso tanto de 500 reais. Ai, Paty, eu tenho que pagar uma conta. Paty, eu tenho que fazer compra aqui pra casa. 500 reais me ajudaria muito. Então, gente, pra você participar, tá custando... Eu coloquei uma promoção relâmpago. Então, no pacote promocional, tá custando meio centavo. Coloquei pela metade do preço no pacote promocional, gente. Então, aproveita essa promoção. Corre que eu sorteio já amanhã, quarta-feira, às oito da noite. No meu Instagram. Participe. São as últimas horas da promoção. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? E eu não sei se eu vou deixar a promoção relâmpago até o final, não. Então, tá vendo esse vídeo aqui? Vai lá, compre seus bilhetes, depois volta e termina de assistir o vídeo. Agora eu vou lá tomar meu banho. Porque daqui a pouco a Rebeca tem que se arrumar pra ir pra escola. Calma. Gente, olha como é que o Guilherme é apressado. Então, na sua cama tem uma bananinha. Na verdade, são quatro bananas. Elas não são muito grandes, não. Aí eu vou botar uma aveia. Porque ele já tomou uma mamadeira. Agora é o lanchinho da manhã. Né, Guilherme, que tá esperando a nanana, tá? Se eu tô falando comigo, é que você mostra aí. Tá esperando a nanana, meu amor? Gente, olha o tanto de roupa aqui, ó. Cesto nem fecha de tanta roupa. Aí eu tô esperando o pano de prato terminar. Eu tomei um banho, gente. Por isso que eu tô com o cabelo, mas eu vou ver tudo pra pronto. Aí o banho do Guilherme eu vou dar só quando a gente subir, que a gente vai lá embaixo um pouquinho do sol. Porque tomou o sol da manhã. E agora eu vou botar aqui a aveia e vou dar essa bananinha ali. Senta ali pra comer, papá. Guilherme, Guilherme, senta ali pra papá. Vamos, papá? Senta aí pra papá, vamos. Isso. Muito bom. Tem que sentar. Senta, bonitinho. Isso. Esse neném nem ama papá, gente. Graças a Deus, come muito bem. Por isso que eu fiquei tão mal também, quando ele ficou doentinho que não queria comer. Gente, eu postei um vídeo muito engraçado que eu fiz lá na minha mãe. No Instagram, né? Postei no Instagram. Um vídeo curto no Instagram. Aí eu tava lá na minha mãe. Mamãe, é. Ficou muito engraçado, gente. Quem tiver Instagram, me segue lá. É a roupa canal da Paty. Ai, gente. Eu queria pedir uma coisa. Eu sei que às vezes, de repente... Eu não sei, eu acho que não. Porque é uma coisa rápida. Vocês podem achar meio chato. Mas é tão importante pra mim. Então será que seria possível de vocês em todos os vídeos? Todos os vídeos eu vou dar uma lembrada, tá? Mas todos os vídeos. Deixar o like me ajuda muito. Eu vou pegar neném. Ajuda! Ajuda, neném. Cora! Cora! Vou correr do neném. Vou correr. Vou te cumprir. Vou te cumprir. Vou te cumprir. Ah! Você sou mãe! Ah! Vou correr. Vou correr. Cora! Cora do neném. Cora do neném. Vou te cumprir. Ah! Fica, mamãe. Fica, mamãe. Fica, mamãe. Fica, mamãe. Vou aproveitar o dia com meu filhinho. Mas é a casa, olha só. Tô tentando esconder a bagunça, ó. Mas melhor mostrar. Melhor mostrar. Né, Rebeca? Melhor mostrar. Vocês vão ver mesmo? Olha, gente. O Guilherme. Querendo a comida da Rebeca. Acabou de comer. O Guilherme come demais, gente. Não dá mais não, Rebeca. Ele tá com o barriga cheio, senão ele não almoça. Já chega. Vambora, Guilherme. Vamos lá embaixo. Descemos, pessoal. Gente, esse vídeo vai sair... Normalmente tá saindo no meio-dia, né? Esse vai sair mais tarde, porque eu tô gravando ele agora e quase em tempo real. Isso aqui é quase uma live, gente. Vamos lá no sozinho, B. Aqui é o meu sozinho. Esse condomínio é tão gostoso, gente. Vocês não têm nem ideia. Muito gostoso. Bora. Eu trouxe água, ele quis carregar. Ai, que gostoso, né, meu irmão? Eles vão colocar grama, gente, nesse... É tipo um campinho, né? Aí eles já... Eles vão colocar grama daqui a pouco tempo, eu imagino. Vai ficar tudo mais certinho aqui, pras crianças brincarem, jogarem, fazer piquenique. As crianças daqui, gente, são muito boazinhas. As crianças aqui do condomínio são muito simpáticas. E aí, né, desde a primeira vez que as meninas começaram a brincar com elas, então elas sempre estão chamando as meninas, elas fizeram um piquenique. Aí chamaram o Manu, eu mandei um... Mandei o que tinha, né, que eles inventaram um piquenique assim em cima da hora? Eu nem tinha feito compras ainda. Ai, na verdade, a Manu já subiu pedindo pipoca, né? Mãe, faz pipoca pra mim? Eu falei, pra quê, Manu? Não que eu combinei com as minhas amigas que eu vou levar pipoca pro piquenique. Eu falei, ah, então tá. Falei, ah, ainda bem que ela já combinou pipoca, porque se fosse outra coisa, não sei se eu ia ter, não. Ainda mais pra fazer rapidinho, eles queriam fazer na hora já, não foi combinado, sabe? Mas assim, foi muito legal. Vim pra sombra também, que eu não sou obrigada. Só tá... É quase meio dia, mas só tá forte. Você veio pra sombra também, meu amor. Ele veio, parou do meu lado e olhou pra mim. Que gatinho, gente. O que que foi? Tá fazendo arte? Hã? É? Diversão. Ai, eu gosto que uma criança se diverte com pouco, né? Aí é isso, gente. O vídeo de hoje... É? É o quê, é o quê? O vídeo de hoje vai ser dessa rotina da manhã. Porque eu queria fazer outro vídeo. Eu ia ter feito ontem, de tarde, mas... Como eu botei no título, né? As coisas nem sempre acontecem como a gente espera. E aí eu botei assim, eu cheguei à conclusão de que... Eu tenho que aprender a não me cobrar tanto. A saber que... Que dá pra fazer. Né? Faz o seu melhor e te cansa. Né, meu amor? Nem trouxe um brinquedo, ia trazer uma bola. Mas eu falei assim, gente, ele vai começar a correr com a bola, vai cair nesse chão. E eu só vim um pouquinho pra tomar um sol. Porque daqui a pouco ele vai almoçar, porque ele já tá até querendo dormir. Ele já até fez posição de dormir lá em casa antes de vir. Falei, não, Guilherme, não dorme não. Vamos lá embaixo um pouquinho, pra ele se cansar também um pouquinho, né? Aí vem, corre um cadinho. Daqui a pouco a gente come, que eu vou almoçar junto com ele. Aí daqui a pouco a gente dorme. A gente não, ele, né? Ele dorme e eu vou fazer minhas coisas. E é isso aí, gente, hein? É... Nesse momento, né, que eu tô gravando esse vídeo, já tá no quarto bilhete premiado que saiu. Eu coloquei a... Depois que eu coloquei a promoção... Foi depois, não foi? Acho que é... Depois que eu coloquei a promoção Relâmpago, saíram três bilhetes premiados. Sim, coisa de poucas horas. Que como eu falei lá no Instagram, conforme o bilhete cai na metade do preço, se você compra o mesmo valor, você compra o dobro de bilhete. Então você tem o dobro de chance de ganhar. Então agora os bilhetes começaram a sair um atrás do outro. Toda hora, saiu um. Aí eu tô passando a manhã assim, entre gravar, fazer as coisas em casa e mandar pics pro povo e fazer essas coisas de rifa, né? E sorteio amanhã. Então tô bem animada pra esse sorteio. Olha a Nananã. 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 Guilherme, tem um cheirinho gostoso de neném, né? Tá. É neném, né? Bom, papai? Olha esse cheirinho, esse que tem uma rodada, né? Eu chego nesse carro e me deparei com o meu... Ué, tá pegando a colher? Que lindo, né? Que lindo! Ele abriu a gaveta e pegou a colher. Guilherme, vamos pegar esse cheirinho, ó, pra você? Ó o papazinho dele, que bonitinho, gente. Guilherme tem uma coisa que desde pequenina... Vem cá, vem comer aqui! Já comeu lá no quarto. Vou botar desenho e vou dar uma almocinha. Bom, o Guilherminho optou por comer aqui no quarto, então eu vou ligar o desenho pra ele assistir enquanto come. Mas tem que comer cegado, meu amor. Vem. Vem comer. Foi com Deus, gente. Hum, eu vou comer um papá gostoso aqui. Ai, eu vou comer pra mim. Vou pegar pra mim o papá. Hum, eu vou pegar esse papá todo pra mim. Gente, eu acho que ele não vai querer mais não, mas olha, só sobrou isso aqui. Comeu quase tudo. E ao som do Scooby-Doo, eu vou ficando por aqui, que eu vou terminar aqui, ver se ele vai comer ou não, dar um suquinho pra ele, escutar o dentinho e colocar ali dormir, tá bom? E já tá ficando tarde, então eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Ah, gente, não se esqueçam da rifa, né, gente? O sorteio já é amanhã, então vocês só tem hoje e amanhã pra comprar. Ih, já saíram quatro bilhetes premiados, ainda tem seis. Aproveita que ainda tem bilhete premiado e compra esses bilhetes, tá? Meio centavo. E a rifa tá valendo 500 reais pra quem ganhar, tá? Ó, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri